É na época da Copa do Mundo que muitos talentos aparecem. Jogadores que até então jogavam em times grandes ou pequenos, mas que não eram conhecidos do grande público, hoje são celebridades. Eu confesso que até então eu não sabia quem era Firmino, nem quem era Gabriel Jesus. Mas hoje todo mundo sabe. É, mas não é só no futebol que é preciso ter criatividade e se destacar, não. Então, mundo afora, essa é a época onde a criatividade fala mais alto. E tem um rapaz que está fazendo tanto sucesso em Trindade que eu fiquei sabendo dele lá em Goiânia. Por isso que eu vim aqui para conhecer e para mostrar para todo mundo esse talento. É o Fábio Gomes. Olha só o trabalho que ele faz. Sabe o que é mais louco? Ele nunca fez curso de pintura. Agora, essa também não é a única que ele fez. Jogador de futebol, além desse, quem mais você já pintou? Eu fiz o Neymar lá em casa. Na sua casa? Depois daquele jogo lá que ele fez o gol e chorou, eu peguei e senti de fazer lá no Multicasa para homenagear ele. Aí através daqui lá surgiu pessoas querendo fazer em outros lugares. E aqui chamou eu para pintar o Gabriel Jesus. Nessas imagens aí que a gente está vendo, isso aí é lá no quintal da sua casa? É lá no Multicasa, lá de fora. E aí, o que os vizinhos acharam? Isso, tirar foto lá toda hora. É bom demais, assim. Ver o trabalho da gente sendo reconhecido, a pessoa gostar do serviço da gente, tirar foto, é muito bom. E que história é essa? Que você nunca estudou pintura, nunca fez nenhum curso? Isso aí é um dom de Deus. Desde pequeno eu nasci aqui esse dom. Sempre, tipo assim, tive vantagem na aula de arte, com arte. E eu sempre gostei. Até hoje eu pinto e hoje eu vivo disso. Gente, o Fábio Gomes tem 30 anos e ele estava me contando que ele sempre foi nota 10 em artes. Mas era arteiro, menina. Reprovou quantas vezes por causa dos desenhos? Seis anos. Só ficava desenhando nessa aula de aula. E eu estou vendo aí também pelas imagens que não são apenas jogadores de futebol que você pinta, né? Quais são os seus desenhos preferidos? Essas fotos que a gente está vendo aí, que fotos são essas? Eu gosto mais de pintar paisagem. Assim, que eu admiro muito paisagem, assim, a natureza. E sempre gostei de fazer arara, fazer paisagem, cachoeira, essas coisas. Gosto mais. Eu não vou perder a oportunidade, eu vou fazer uma fotinha minha aqui também, né? Porque não é todo dia que a gente topa o Gabriel Jesus por aí. Pois é, e quem teve a brilhante ideia de pintar essa parede do bar foi a Jussi, que é dona do bar. Jussi, de onde você conheceu esse rapaz? O Fábio, nós conhecemos ele, ele é amigo do nosso cunhado, que é cabeleireira aqui do lado, né? E, como se diz, trouxe um presente para nós, que é, assim, um talento nato, muito bonito. Bom, é demais saber que as pessoas estão gostando, né? Estão achando bonito. Então, sucesso para você cada vez mais. Seu placar para o jogo? Eu acho que vai ser 3x0 para o Brasil.